Então vamos iniciar aqui o nosso projeto, o primeiro passo que eu vou fazer é clonar o projeto que a gente vai trabalhar com os testes nele, então o primeiro passo é justamente clonar esse repositório aqui, ele já tem um projeto pronto, só para o nível de curiosidade, veja que ele já tem bastante recursos, vou olhar aqui dentro das rotas de API, então já tem um CRUD de permissões, um CRUD de usuários, tem aqui a parte de vincular permissões no usuário, de remover, enfim, então tem tudo isso pronto aqui e a gente vai testar cada recurso desse projeto, trabalhando aqui um teste de end to end, que é o teste ponta a ponta, obviamente a gente pode também trabalhar com um teste mais direto ao ponto, um teste de integração, para testar a integração entre as partes, um teste unitário para testar também, por exemplo, quando eu tento vincular permissões no usuário, se está vinculando certinho, a gente pode usar um teste para isso, para vincular uma unidade, enfim, nesse caso aqui um teste de end to end já vai abranger bem o nosso projeto e a gente vai conseguir dar uma garantia que as coisas realmente estão funcionando conforme tem que funcionar, e vamos dar um nível de maturidade muito maior para esse código aqui, então o que eu vou fazer, vou clonar esse projeto, é importante que você já tenha feito esse curso antes, vamos fazer esse projeto agora aqui de teste, teste, claro, viu, API, na CL, então a gente testa uma API que tem conceitos de CLs, que é bem importante para o nosso teste, esse caso aqui muda bastante as questões de teste também, beleza, a gente tem que testar inclusive as permissões, esse aqui é o nosso projeto, vou abrir o converse code, ou de ponto, beleza, mas está aqui para caber na tela, para a gente, ele já deixa esse projeto rodando, beleza, então o próximo passo aqui agora, vou abrir o terminal, vou copiar o arquivo .env, no meu .env vou conferir as variáveis, beleza, está tudo como está aqui, beleza, e está tudo certo, por hora não preciso mudar nada, todos os valores estão ok aqui, e hoje eu vou subir meus containers, então docker.compose.app-d, agora basta simplesmente aguardar, criar os nossos containers, então tem todos os meus containers, tem um container app, que vou utilizar essa porta 8.9, se eventualmente você tiver algum projeto de utilizar a porta 8.9, vai dar erro ali, então você utiliza outra porta, aqui é uma scaling na versão 8.0, já está aqui a plataforma, e a gente tem um container do Redis também, agora é só aguardar, e assim que concluir a gente tem todos os nossos containers, e com isso a gente vai conseguir então fazer a instalação do composer, fazer o composer install, e depois, obviamente, a gente consegue também gerar a nossa key, para ter o nosso projeto adão. Pronto, todos os nossos containers subiram aqui, e agora o que eu vou fazer então, vou acessar o meu container app, que é justamente o container da nossa aplicação, locker.compose, exec.app.combash, vou acessar o container.combash, estou lá dentro dele, agora vou dar um composer install, para instalar todas as dependências. Pronto, aqui instalou todas as dependências, agora vou botar o comando php artisan key, dois pontos, generate, para gerar aqui do nosso projeto. Feito, e se eu quiser, posso botar aqui um php artisan migrate. Deu um erro aqui, falando que a nossa tabela, execução recusada, vamos ver por que. deixa eu ver aqui, se o meu container eventualmente tem algum problema nele. Para isso, o que a gente faz? Docker.compose.ps, para ver se todos os nossos containers estão rodando. Veja aqui, que o meu container do banco de dados está reiniciando. Por algum motivo, ele está reiniciando aqui. Mudar essa porta dele, eventualmente pode ser a porta ocupada, não, a porta ocupada não é, senão ele já teria caído. e nosso username, por aqui no meu .env, username está com, normalmente esse caso aqui é porque eu coloco o username como root. esse é o problema, não coloco esse username como o Carlos, por exemplo. O que eu faço? Docker.compose, down, vou remover o nosso container do DB. Beleza? E agora, eu dou um docker.compose, a-d, e já está a passar um menos menos build aqui, para criar sem cache, etc. Para rebuild essa imagem, rebuild esse container, vou recarar o nosso container do DB. Beleza? Agora sim. Eu tento aqui de novo. Mesmo erro. Confira novamente, docker.compose, PS. Aqui o nosso container do DB. Teoricamente ele tem pé, deixa eu abrir aqui a minha interface do docker. Ele está aqui, está normal. Nosso DB aqui. Teoricamente, está certinho. Beleza. Então, aqui ele está ok, está rodando, não está caindo nem nada. Rodar aqui de novo, para ver, para a gente ver direito em qualquer mensagem. Ok. Damos um erro aqui no nosso comment, table comment. Com conexão recusada. Ver aqui de novo. DB, que é o nome do container. 4.3.3.3.0.6. Database larvel. Usuário carlos. Eu posso sair esse cara aqui então. Aqui. Faço aqui o menos menos build. E agora sim. Agora ele recriou com um usuário diferente e já parou aqui de ler. Um detalhe simples, é que eu mais quero na versão 8 ali, a gente precisa criar com um usuário que não seja root, porque está criando um outro usuário que não seja root, porque já existe esse usuário root, então não precisa recriar esse usuário. E é isso. E agora eu só acesso o meu projeto aqui. Localhost na porta 8.9. Localhost 2.8.9. Opa. Projeto. Tem que o nosso projeto rodando certinho. E com isso agora a gente já pode fazer os testes em cima dele. É isso aí e bora continuar. E aí E aí E aí